E é no gramado deste Morumbi lotado que começa a batalha dos dois times por uma vaga na decisão do Campeonato Brasileiro. O Corinthians já está em campo para toda a vibração da sua torcida. Já já vem o São Paulo. O São Paulo que tem que enfrentar a rapidez do Edilson, a precisão do Marcelinho, a força do time do Corinthians. Do outro lado, um São Paulo que fez segredo até o quanto pôde, até o último instante, para divulgar uma escalação que era mais ou menos a esperada. Mas vem forte o São Paulo, que está aí, se aproximando, no corredor que dá acesso ao campo. Vai entrar em campo o Tricolando Morumbi, que confia na experiência de Raí, na experiência de Jorginho, no talento de França, na agilidade de Marcelinho. Vem para campo o São Paulo, que escala também Fabiano como titular do time. É o São Paulo que vem unido para o jogo, Pedro Bassan. São Paulo que vem unido, São Paulo que aposta na garra. Muitos dizem que o São Paulo de hoje, deste ano, parece o Corinthians, um time sem jogadores, que tem muita estrela, mas que tem muita união e muita força para derrotar os adversários. O técnico Carpegiani confirmou a equipe com três zagueiros e no ataque, a volta de França, artilheiro da equipe, nessa temporada. Mas um dos destaques do time, uma das esperanças da torcida, é o jogador Edmilson. Ele que é polivalente, joga na lateral, joga no meio campo, já jogou até na defesa. E Edmilson também já fez até gols neste ano. Já marcou seis gols, principalmente de cabeça, um jogador muito alto, mas a torcida lembra dele, principalmente pelo último gol que fez. O gol que deu a classificação ao São Paulo na vitória por 3 a 2 contra a Ponte Preta. Edmilson, uma das esperanças do time, Cleber. Jogador importante que está aí para atuar pelo time do São Paulo. Edmilson vai jogar com a camisa 8, pode atuar mais aqui pela direita, também marcando no meio do campo. Vamos conferir como o técnico Paulo Cesar Carpeciani escalou o São Paulo, mandou para campo o time tricolor para este jogo contra o Corinthians. O São Paulo começa com o Rogério Senne no gol número 1. São três zagueiros, Paulão número 2, Wilson número 3, Ney número 4. A linha de meio campo com Edmilson número 8, Jorginho número 5, Fabiano camisa 7, Raí número 10 e Fábio Aurélio com a 6. No ataque, França número 9, Marcelinho número 11. Este o time do Carpeciani que não tem Wagner e Anderson que estão suspensos. Do outro lado o Corinthians, dono da melhor campanha, líder do campeonato durante praticamente toda a primeira fase. Sem mistérios, com o apoio da Fiel e com a vantagem de três empates nestas semifinais. O Corinthians, Mauro Naves. Antes de vir para o estádio, o técnico Oswaldo de Oliveira fez uma preleção que acabou levando alguns jogadores a lágrimas. Ele mostrou frases de jornais que dizem que o Corinthians está se transformando num bando de almofadinhas, um time acomodado. Oswaldo quer um time vibrante com a raça que o São Paulo mostrou contra a Ponte Preta. Para isso, ele conta com o talento de Ricardinho, nosso destaque de hoje. Ricardinho tem 23 anos, há um ano e meio está no Corinthians e este ano já marcou dois gols contra o São Paulo. Inclusive, neste campeonato brasileiro, 1 a 0 em agosto, o gol foi de Ricardinho. Ele é o principal responsável pelo ritmo do time ali no meio campo, mas também gosta de chegar até o ataque. Já marcou cinco gols neste campeonato brasileiro. Kleber Machado. Ricardinho é o camisa 11 do Corinthians e ele vem com aquele time que o torcedor do Corinthians tem praticamente na ponta da língua. Às vezes mudando apenas os laterais. Confira aí, como Oswaldo de Oliveira escala o Corinthians para o jogo. O time começa com um Dida no gol número 1. A defesa com o Índio 2. Márcio Costa 3. João Carlos está machucado. Menê 4. Kleber número 6. O meio campo com o Vampeta 5. Rincon 8. Marcelinho 7. Ricardinho 11. Na frente, Luizão número 9. Edilson número 10. Esse é o time do Corinthians. Casa Grande. É uma decisão. Casa Grande jogou no São Paulo. Jogou muito mais tempo no Corinthians. Conhece os dois clubes. Como é que é o clima de decisão quando essas duas equipes enfrentam o Casa Grande? Bom, o clima é tenso. Tem uma rivalidade muito grande entre o Corinthians e o São Paulo. E o Corinthians tem a vantagem de três empates. Mas essa vantagem já foi provada com o Atlético e Cruzeiro. Quando é clássico regional, ela cai por água abaixo. Vai embora. Então é um jogo muito mais difícil do que seria com uma equipe de outro estado. Então eu acho que o Corinthians, apesar da boa campanha, tem que ficar muito esperto com esse São Paulo que eu vi contra a quarta-feira contra a Ponte, que é muito perigoso e muito forte também. Vai ser sem dúvida um jogo com muita emoção. E tem uma arbitragem paulista. O árbitro é Edilson Pereira de Carvalho com Walter José dos Reis e Francisco Rubens Feitosa nas bandeiras. O Pedro Baçã está lá com o Edmilson, um dos nossos destaques. Daqui a pouquinho o Wright fala da arbitragem. Diga lá, Baçã. Edmilson, tu estrela? Está toda. Fez o gol da classificação do time. Como é que está sentindo a vibração aqui no Morumbi? A torcida de São Paulo, graças a Deus, compareceu, né? E a gente vai procurar contribuir dentro de campo com muita raça e determinação. Preparado para mais um gol, Edmilson? Não, sempre a gente como meio campo está a função de defender. Mas se tiver oportunidade, com certeza. É o Edmilson, Weber. José Roberto Wright, Edilson Pereira de Carvalho para dar São Paulo e Corinthians. É um bom nome, é um árbitro que vem trazendo boas arbitragens nesse campeonato brasileiro. É nome para o quadro internacional da FIFA para o ano 2000. Vai ter um jogo difícil. O primeiro jogo e o terceiro, quando acontecem, são os jogos... O primeiro é óbvio que acontece. Quando acontece o terceiro jogo, é um jogo muito mais difícil do que esse. Mas é um árbitro preparado e vem com boas atuações, como já disse. Deve-se sair bem. Vai começar o jogo do Morumbi. Vão começar as emoções das semifinais do campeonato brasileiro. Aqui um clássico regional, Corinthians e São Paulo. Pela melhor campanha que fez, o Corinthians se classifica se acontecerem três empates. No outro jogo das semifinais, tem vitória da Bahia e Atlético Mineiro. Hoje em Belo Horizonte o jogo. Lá a vantagem é do Vitória, que faz os dois últimos jogos em Salvador. Nós vamos acompanhar todos os detalhes das duas partidas. Você curtindo aqui, ao vivo, Corinthians e São Paulo. E tendo também todas as emoções de vitória e Atlético no Mineirão em Belo Horizonte. Está sendo respeitado um minuto de silêncio aqui, numa homenagem a Paulo Santos. Um atleta juvenil do São Paulo, que faleceu. E o árbitro Edilson Pereira de Carvalho autoriza o início do jogo. A bola está em jogo aqui no Morumbi. São Paulo e Corinthians começam as emoções das semifinais do Brasileirão 99. Já com o São Paulo arriscando bem pela esquerda com o Fábio Aurélio. Bom lance, bola no Marcelinho. Márcio Costa sai na marcação, tenta o funcionamento do Marcelinho. E o São Paulo já ganha o primeiro escampeio. Com 23 segundos de jogo. Aí o técnico Paulo Cesar Carpegiani. E o arremesso que vai ser cobrado pelo Fábio Aurélio. Ele toca a bola mais atrás. São Paulo começa trabalhando aqui no meio do campo. Acaba errando lá no meio o Edmilson. O Corinthians vem para o primeiro ataque. Vinha. Vem o Edmilson tomando do Pampeta. Fábio Aurélio cruza para a área. O Raí está atrás do Nenê. Nenê não deixa a bola passar. Rincón pega a sobra. Limpa ali na frente da área do Corinthians. E Kleber faz o passe buscando o Luizão. Luizão ficou no chão. Queria a falta. O Edilson mandou seguir o jogo. Fica só guardando o impedimento do Edilson. Aí a marcação do Francisco Rubens Feitosa. Impedimento difícil toda a vida, Wright. Muito difícil porque a bola está em movimentação. E o jogador se projetou. Mas o que interessa e é difícil para o assistente ver isso. É o momento do passe. No momento do passe ele tinha condição legal. Como tinha o Marcelinho anteriormente também. Portanto, dois ataques do Corinthians paralisados pelo Bandeira. Com posição legal dos atacantes. O Corinthians vem de novo. Vai tentando crescer no jogo. Chega bem o Wilson. É, e o Marcelinho acabou sendo... E o Tiratema confirma. São 43 centímetros, quase meio metro. De posição legal do Edilson no passe do Marcelinho. Ia fazendo uma boa saída de bola ao Marcelinho. Depois perdeu, mas o São Paulo recupera. Aí de novo o Marcelinho. É o vice-artineiro do São Paulo no campeonato. A passagem do Fábio Aurélio e do Edilson. Mas é tiro livre direto. Porque houve o contato físico. Não é somente o jogador levantar o pé. Foi derrubado. É tiro livre direto. Mais uma falta. Agora do Wilson no Marcelinho. Fica sentindo aí o tornozelo direito. O Marcelinho. Depois da pegada do Wilson. É, deu um cutucão direitinho. Sente o Marcelinho, mas já está em pé. Já está legal. O Ricardinho vem para a cobrança de falta. O Corinthians tem uma boa oportunidade na bola cruzada. Márcio Costa e Nenê que já marcaram no campeonato. Estão na área. Vem o cruzamento. Bola perigosa no desvio. Ela fica perigosamente na área do Rogério. Bola perigosa no desvio. O Márcio Costa saiu vibrando. O Nenê saiu vibrando. E o gol é de Nenê. O camisa 4 do Corinthians. Marca o quinto gol dele no campeonato. O ataque do Corinthians, o melhor da competição. Chega a 53 gols. Sai na frente o Corinthians do Morumbi. Um time que se defende. Se segura atrás. E quando vai para o ataque, tem essa jogada muito forte com os zagueiros. Já foi o quinto gol do Nenê no campeonato. Sempre nesse tipo de jogada, Casa Grande. Tem a jogada aérea. Tem a jogada individual da equipe do Corinthians. Olha o Raí tentando responder pelo São Paulo. Foi muito forte a bola. É uma equipe perigosa quando ataca principalmente. Mas nesse gol em particular, havia a maioria dos jogadores de São Paulo. Foi uma confusão da defesa do São Paulo. Um cabeceou nas costas do outro. A bola sobrou. Só tinha o Nenê, o Márcio Costa e o Luizão dentro da área. Com o cruzamento do Marcelinho. Quer dizer, mais jogadores de São Paulo com plena confusão. A defesa do São Paulo, de três zagueiros, eu não gosto. Eu acho que fica um pouco em confusão. Não tem um líbero. O Ney não é um líbero. O Wilson também não. O Paulão também não é. Então fica complicado. Um para o Corinthians. Zero para o São Paulo do Morumbi. São 25 minutos de jogo. A justiça é que vai desempatar essa briga. O campeão, Ayrton Senna, deixou ou não deixou uma pequena herdeira? Veja hoje no Fantástico. Cinco jogadores do Corinthians. Três do São Paulo. O Vampeta segura. Prende bola. Toca no Edilson. Olha o perigo. Vem o Edilson. Invadiu o cruzamento. Salta para salvar o Jorginho. O Corinthians ainda insiste. Vamos no Vampeta. Vem com tudo o Corinthians. Chega, Fábio Aurélio. Faz o corte. Kleber, durante a comemoração do gol, o médico do Corinthians, Joaquim Grava, correu até o Rincón para saber. Ele disse o seguinte. Não, eu senti uma dor aqui na perna direita, mas eu não vou sair fácil, não. É a garra do colombiano Rincón. O grande líder do time do Corinthians. Capitão da equipe. O que ele disse? Não vai sair fácil, não. Tem 33 anos de idade, não há saúde de garoto. O Rincón. E falar no pé do Edilson. Vai para cima do Wilson. Aí na correria, vai dar Edilson na jogada. Ele cruzou. Vem o Luizão. Por baixo o Paulão. Firme na marcação. Fábio Aurélio briga. O Corinthians aperta e o Juiz marca a palca. Duopo e você. Uma nova emoção a cada dia. São Paulo não sai bem nesta jogada. Vem o cruzamento do Marcelinho. Corte feito. Edmilson. Olha que pancada do Raí. Bateu firme, bateu seco, tocou praticamente no ângulo direito do Diva. Na arrancada do Marcelinho, ficou mano a mano com o Márcio Costa. E o Raí chegou mais rápido do que qualquer marcador. Veja no detalhe como ele pega em cheio na bola. Empata o São Paulo com 30 minutos deste primeiro tempo. Foi o primeiro chute a gol do São Paulo no jogo. E que chute em Casa Grande. Grande gol do Raí, grande gol do São Paulo. O jogo se resume da seguinte forma, Kleber. O ataque das duas equipes jogam muito bem. E as duas defesas, muito mal. Marcam muito mal, dão espaço. O jogador ficou mano a mano. Agora o Marcelinho, jogador veloz, habilidoso. Teve que tocou para trás. O Raí chegou sozinho e bateu. E do lado de cá, a mesma coisa. O São Paulo já entregou três ou quatro vezes a bola de saída nos pés dos atacantes do Corinthians. Um grande jogo. Começando com um clássico digno de Corinthians e São Paulo. Esta sequência de semifinais do Campeonato Brasileiro. Deu bobeira agora a defesa do São Paulo. França jogou para o impedimento do Marcelinho, marcado pelo Walter José dos Reis. Os dois times quando saem para o contra-ataque, é um Deus nos acuda. Kleber, com esse gol, o Raí vai confirmando a fome de carrasco do Corinthians. Olha a chegada do time do Corinthians com o Ricardinho. Está na cara do goleiro! Ricardinho do Corinthians! Outra bola lançada lá do meio do campo. Pega o atacante em posição muito melhor do que a defesa. O Ricardinho dominou praticamente sozinho. Invadiu a área. Se o Raí é carrasco corintiano, de um lado, o Ricardinho não faz por menos. Joga contra o São Paulo e marca. Faz o segundo do Corinthians no Morumbi. Ricardinho, seis gols no campeonato. Dois para a equipe do Corinthians. Um para o São Paulo. Não deu nem tempo do São Paulo respirar a casa grande. O jogo é muito bom. Os ataques estão excelentes. Agora, uma equipe que joga com três zagueiros não pode receber um lançamento no meio campo e um atacante adversário chegar cara a cara com o goleiro sozinho. Tem que ter o livro. São três zagueiros, tem que ter o livro. Agora, eu não sei se são três zagueiros, se são dois, se eles jogam em linha ou se sobra alguém. Porque a defesa do São Paulo é uma confusão só. Entendeu? Se o meio campo e o ataque joga bem, a defesa do São Paulo está destruindo todo o esquema que o Paulo César pensou em fazer. Vai outra vez tentar o gol de empate o time do São Paulo. Mais uma vez o Corinthians está na frente. Mostrando força e decisão. O juiz pegou falta ali do França. O importante é que o time do Corinthians mostra a conclusão da jogada de modo perfeito. Vai lá no ataque de vez em quando e guarda. Se você der espaço para jogadores como Marcelinho, Ricardinho, Luizão e Dilson, isso vai acontecer mesmo nos dias ruins deles. Sempre eles vão acertar uma jogada. Principalmente quando a defesa adversária está facilitando. Nesse momento, uma jogada anterior, eles estavam em linha e os três zagueiros. Agora o Marcelinho tentou a jogada. A bola bateu no Paulão. Voltou no Marcelinho. O juiz está dando arremesso para a equipe do São Paulo. O Marcelinho fez uma onda lá. Já tomou um tranco do Fabiano. E o Osvaldo aproveitou para dar uma reclamada com o Edilson Pereira de Carvalho, juiz do jogo. Vem o Corinthians com o Luizão. Segurou, recuou a bola difícil. Raí tomou. O juiz disse que está normal. Vem o São Paulo. Dominou o Jardim. Tocou no Raí. Ele invadiu a área. Bateu cruzado. Corta o Nenê. O rebate é do São Paulo com o Marcelinho. Briga com ele. O Índio bate para frente. São Paulo ainda aperta com o Edilson. Girou o Edilson. Tem na direita o Fabiano. Lá na área estão o França e Raí. Vai passar o Edilson. O Fabiano até que tentou. O Kleber não deixou. É arremesso para o São Paulo. O Corinthians todo encolhido, todo recuado. Vence por 2 a 1. O São Paulo ataca com o Fabio Aurélio. Marcelinho. Devolução para o Fabio Aurélio. A jogada é boa. O chute é ruim. A câmera mais da Globo. Entra em campo para mostrar primeiro o gol número 1 do jogo. O gol do Nenê. Margem aérea bonita. Você tem toda a visão. Veja como a defesa do São Paulo se complica. Aí a bola sobrou para o Nenê que ainda no chão fez o desvio e tocou. Na rede tinha muito mais zagueiro do que atacante na jogada. Muito mais jogadores do São Paulo do que jogadores do Corinthians. Continua 1 para o Atlético Mineiro. 0 para a vitória da Bahia. Lá em Belo Horizonte na outra semifinal. Reação em cadeia. Filme inédito. Amanhã em tela quente. Edilson tentou o passe aprofundado para o Luizão. Ele próprio depois quando viu que o passe não saiu bom. Tentou correr atrás. O Edilson fez a falta e saiu dando bronca em todo mundo na defesa do São Paulo. Por causa do espaço dado para a tabela Vampeta Marcelinho. E vai pintar o primeiro amarelo do jogo para o Edilson Wright. Aí vai pintar com correção. Porque o Edilson tirou o Vampeta da jogada. Intencionalmente o Edilson Pereira. Atento a jogada, marcou. E ele tem que ficar atento agora. Porque esse resultado voltando no segundo tempo o jogo é muito mais difícil. Márcio Costa e Nenê estão de novo na área. É mais uma vez o Ricardinho. Dá até para bater direto. Foi o que ele tentou. Bateu na barreira. Voltou o Edu Rincón. O jogador do São Paulo ficou sentindo a bolada. Kleber. Cruzamento para a área. Rogério vai lá em cima. Fica com ela. Agora ele solta a bolada. Nessa hora aí o São Paulo conseguiu o gol de empate. Você está vindo junto com o Marcelinho. Olha como ele pega. Se tiver dois, três goleiros lá é duro de pegar. Duro de defender. O França sentiu uma contusão. O dirigível da Globo que mostra para vocês as imagens aéreas do estádio do Morumbi. O estádio... Edilson do São Paulo! A vibração de Carpegiani. A explosão do torcedor do São Paulo. Edilson era uma das armas do time. Um dos jogadores em que a torcida depositava confiança. Fez um gol de cabeça contra a ponte. O gol que trouxe o São Paulo para as semifinais. E hoje ele vai dar a primeira cabeçada para o jogo que vai para o gol. Marca Edilson. Chega ao seu segundo gol no Campeonato Brasileiro. O São Paulo já fez 12 gols de cabeça no Campeonato Nacional. 2x2. Tudo igual no estádio do Morumbi. 41 minutos de um grande jogo nesta primeira partida das semifinais. Veio o São Paulo outra vez. É um time que não está desistindo nunca. Vai partindo sempre para as viradas. Vem conseguindo conquistá-las. Do outro lado um Corinthians. Sempre muito forte e muito bem armado. Com esse contra-ataque aí que é um perigo. E a falta do Ney para cartão. É, falta para o cartão e se fosse uma jogada perto da área poderia ser expulso. Porque é uma entrada dura. Olha lá, ele vai. Não tivemos o toque. Mas entrada muito forte. É o segundo cartão amarelo do jogo. Um para o Edmilson, outro para o Ney. Os dois para os jogadores do São Paulo. Quarto cartão do Ney. Ele está agora pendurado. Vem o time do Corinthians com o Ricardinho. As duas torcidas não param de festejar, de comemorar. Nesse momento do jogo é a do São Paulo que está mais animada. Afinal de contas o time foi outra vez buscar um gol de empate. Aí a falta marcada. Fica o Wilson apontando, mostrando a bola. Mas houve a falta. Vem para a jogada o time do Corinthians. Aí o Kleber. O toque no Edilson. É a massa São Paulina que está se manifestando no Morumbi. E é o Corinthians que vai chegando com o Marcelinho. Olha o cruzamento para a área. Tirou o Wilson. Na briga do rebote, Rincon antes do Raí. A parte de cabeça foi feita pelo Wilson. Aí o Rincon botou de novo o Corinthians no ataque. O Luizão corre atrás dela. São dois já na marcação. O Fábio Aurélio e o Wilson é tiro de meta. Vamos ver o gol do Atlético Mineiro. Lá no Mineirão. O Corinthians, o Fábio Aurélio chutou a bola para longe. O Marcelinho veio correndo para cima dele. O Marcelinho está com quatro cartões, né Mauro? Pois é. Não pode tomar o quinto não. É, exatamente. Ele, Edilson e Dida. O Oswaldo fica super preocupado quando ele reclama. Ele começou a reclamar e depois desistiu. Termina o primeiro tempo. Com 45 minutos e meio. Final de um grande primeiro tempo no Morumbi. Dois para o São Paulo. Dois para o Corinthians. A reportagem da Globo em campo. Mauro Naves, Pedro Bassan. Falar com o Ricardinho que marcou o terceiro gol este ano no São Paulo. É lá e cá. É um jogo sem favorito mesmo, né Ricardinho? Bobeou é gol. Sem favoritismo. Mas nós temos que prestar atenção nas jogadas dentro da área porque nós levamos dois gols de falta de marcação. Temos que procurar corrigir isso daí e aproveitar ainda as oportunidades para que a gente possa ganhar o jogo. Tá bom o jogo no meio campo? Tá mais difícil do que você esperava? É um jogo equilibrado, né? Marcação, contra-ataque, tanto de um lado quanto de outro. Mas vamos prestar atenção um pouquinho melhor na marcação para que a gente não seja surpreendido de novo. Pedro Bassan. Tá aqui. Lucas segue os passos do pai e se depender de Marcelinho, vai ser jogador. O passo dele no momento vale sete dólares, então quem estiver interessado é só conversar com o empresário aqui com a gente. O time não poderia ser outro. Corinthians, né? Ele não deixa eu ganhar outro. Conselho do grande pai. Grande? Eu vou ser muito mais alto do que meu pai. 1,80m. 1,80m, é? Lucas ainda é pequeno, mas a bronca... Quando meu pai faz o carrinho, ele faz tudo errado. Errado fazer o carrinho por trás. A regra é clara. E a previsão dele para o resultado do jogo também. Ou 3 é 1 ou 3 é 0. Quantos do paizão? 2. Um de pênalti ou um de falta. Se o assunto é gol, o desafio está lançado. Vou agarrar tudo. Vai nada. Vou agarrar uma. Uma só, vou agarrar todas. Que figurinho, Lucas. E a batida da bola? Você viu que precisão? Será que é genético o talento para bater falta? Vamos esperar o futuro para ver se o Lucas pinta como craque de futebol. Bom, falando em futebol, nós tivemos um primeiro tempo de ótimo futebol aqui no Morumbi. 2 a 2. O Corinthians duas vezes na frente. E o São Paulo indo buscar o resultado. Curta agora os melhores momentos. A marcação deu certo na primeira, mas a bola sobrou para o Edilson. Ele tentou bater para o gol. Sai aí o primeiro chute a gol. O campeonato está na área. Vem o cruzamento. Bola perigosa no desvio. Ela fica perigosamente na área do Rogério. Bola perigosa no desvio. Fez abertura aqui para o Fabiano. Vem o São Paulo com o perigo. Cruzamento para a área. Quatro gols aqui no Morumbi. Muita emoção no primeiro tempo. E lá em Belo Horizonte, festa absoluta da torcida do Atlético. Você quer imaginar, o França não aguentou. E não vai para o segundo tempo, Pedro Bassan. Entra o Souza com a camisa 16. Souza com a 16. No lugar do França que sentiu o tornozelo. E não aguentou. E a bola está em jogo na segunda etapa aqui do Morumbi. E o Corinthians é o mesmo, Cleber. Aí o Mauro Naves conferindo a mesma equipe do Corinthians. 2 a 2. E o Corinthians começa no ataque com o Índio. Só o Souza número 16 no lugar do França. 9. Havia alteração que estava anunciada praticamente. O França estava sentindo muito o tornozelo nos momentos finais da primeira etapa. E aqui o Rincol já chegou mostrando logo para o Souza como é que está o jogo. Depois vai lá pedir desculpa. Esse é um detalhe. No primeiro tempo foi a mesma coisa no início em cima do Raí. O Rincol sente que não vai dar a bola. Ele atropela o jogador. É uma entrada perigosa e dolosa. E acabou sobrando a sola da chuteira do Ricardinho na coxa do Wilson. que ficou no chão sentindo. E deu para ver imediatamente depois do chute. O Ricardinho ainda pediu desculpa para o Wilson que está no chão. Câmera mais vai mostrar agora para você. Gols do primeiro tempo. O segundo gol do Corinthians. Câmera mais mostra. O gol marcado pelo Corinthians, pelo Ricardinho. Olha como ele recebeu, invadiu. Teve tempo para bater quando o Paulão chegou. A bola já tinha sido disparada para o gol do Rogério. Casagrandia, essa alteração que o Carpegiani foi obrigado a fazer. Domina o Marcelinho. Edilson recebe. O Ney escorregou. O Edilson vai fazer o Ney dançar. Tenta chegar no fundo. Ney dá o carrinho. Trava a bola. Joga para fora. Escanteio. É o primeiro escanteio do segundo tempo. O escanteio favorece ao time do Corinthians. Foi cobrado rapidamente. Recebe o Edilson. Tenta e para o fundo foi puxado. Puxado pelo Fábio Aurélio. A falta marcada. E vai pintar mais um cartão amarelo no jogo. O Edilson tem um critério muito bom para a aplicação dos cartões amarelos. Porque quando ele sente que a intenção do jogador realmente é de não jogar. Porque às vezes ele entra duro, chega atrasado na bola. Mas nesse caso não. Ele agarrou, puxou. Bem aplicado o cartão. Quatro cartões no jogo. Quatro para jogadores do São Paulo. Ney, Edmilson, Jorginho e Fábio Aurélio agora. Aí o Ricardinho tem de novo a chance do cruzamento. A bola foi bem aberta. Só tinha o jogador do São Paulo lá, o Edmilson. Pegou meio esquisito na bola, mas tirou. Aí o Kleber. Toca no Marcelinho. Já sai a marcação do Edmilson. Firme a marcação. Tomou bem do Marcelinho. E depois acabou sofrendo falta no camisa 7 do Corinthians. No intervalo, o técnico Carpegiani pediu atenção aos jogadores do São Paulo nas jogadas de bola parada. Como essa falta que aconteceu agora há pouco e como a jogada que deu origem ao primeiro gol do Corinthians. Nove empates, onze vitórias do Corinthians, que tem, portanto, uma vantagem no confronto contra a equipe do São Paulo. São Paulo que vai para o ataque. Bola era para o Raí. A tentativa do Jorginho foi com o Raí. Chega bem na jogada o Kleber desarmando para a equipe corintiana. Fez uma boa fila ali. Tocou a bola no Edilson. Tá cercado o Edilson Pereira de Carvalho. O que o Edilson ia botar na frente, isso ia mesmo. Olha aí, Wright. A imagem é clara. O pênalti foi muito bem marcado. O Edilson foi muito mais rápido. Foi agarrado. Agora, o Edilson marcou a penalidade no meio campo. Eu já tinha observado no primeiro tempo que ele tinha uma certa dificuldade de sair em velocidade quando há contra-ataque por parte de qualquer uma das duas equipes. Agora, o pênalti foi claro. Ele teve sorte de ter marcado, de ter visto lá no meio campo. Mas ele poderia estar mais próximo da jogada se tivesse um preparo atleta, tivesse mais velocidade. Pênalti indiscutível. Mais ou menos isso que os jogadores do São Paulo estão reclamando, querendo dar uma tumultuada na cabeça do Edilson pela distância que ele estava dela jogada. O árbitro, se estiver perto e marcar errado, o jogador pensa duas vezes antes de reclamar. Ele pode marcar certo como ele marcou, mas ele vinha do meio campo. Aí a reclamação é total e absoluta. O Corinthians já fez cinco gols de pênalti no Campeonato Brasileiro. O São Paulo levou dois gols de pênalti no Brasileirão. Rogério está no gol. Marcelinho na batida. Marcelinho é um ótimo cobrador de pênalti. No intervalo, o Lucas disse que ele ia fazer um gol de pênalti no jogo. É o Marcelinho na batida. O Rogério tentando evitar. Parte Marcelinho. Pé direito na bola. Bateu! Gol! Marcelinho do Corinthians! Bem cobrado, preciso, tirando o Rogério. O goleiro salta para o lado direito, a bola entra. Mansa e tranquila no lado esquerdo do gol do São Paulo. Marcelinho! Chega ao décimo primeiro gol dele no Campeonato. Chega ao décimo quinto gol dele no Campeonato. Quinze gols do Campeonato, Marcelinho. É o ataque do Corinthians que vai a cinquanta e cinco gols. Esse é o vigésimo quinto jogo do Corinthians. Está na frente de novo o Timão. Três a dois em cima do São Paulo. O Corinthians vai para o campo de ataque. Vai chegando no lance bem. Olha o Luizão pela esquerda. Vem com força o Corinthians. Arriscou o Luizão. Bateu! Caiu o Rogério! E de novo é o São Paulo que vai ter que se desgastar para buscar o gol de empate. O Corinthians está mortal. Quando vai, não tem jeito, Casagrande. O ataque do Corinthians é muito bom. O Edilson é um excelente jogador, veloz. Foi pênalti, concordo com o Wright. Foi pênalti claríssimo. Marcelinho bateu muito bem, bate muito bem na bola. E nesse início do segundo tempo o resultado está sendo justo. Foi pênalti, bateu bem, fez o terceiro gol. Está indo para cima do adversário. Quer dizer, o São Paulo vai sofrer muito. Porque está pela frente um ataque poderosíssimo, que é o ataque do Corinthians. São dois grandes ataques. 55 gols do Corinthians. 51 gols do São Paulo no campeonato. Dois times de alto aproveitamento. Dificilmente passam um jogo sem marcar. E estão comprovando isso nessa semifinal. E que beleza essa fase final do campeonato, hein? Sempre jogos com muitos gols. Só um 0 a 0 que foi o jogo Guarani-Corinthians. O primeiro jogo lá em Campinas, nas quartas de final. E o quinto gol de Marcelinho em sete jogos com o São Paulo este ano. Vai para a cobrança de falta o time do São Paulo. O São Paulo tentando outra vez o gol de graça. Olha lá. Mas veja só. Ele repara, ele toca e a bola bate. Ele vinha com o braço em cima. Para mim, não houve a inflação. Não houve a penalidade máxima. O Edilson marcou esse pênalti erradamente. Os jogadores do Corinthians argumentaram que o braço do Nenê estava colado ao corpo. Não estava exatamente colado. Mas olha, ela bate no corpo dele e depois bate no braço que está erguido no movimento de queda. É isso? De queda, exatamente. Não leva o braço de essa bola. Vai para a cobrança. Aí, partiu. Bateu. Dida! Dida, o rei dos pênaltis, pega mais um! Mas caiu com enorme competência o Dida. Defende o goleiro do Corinthians. Vem o Marcelinho para a cobrança do escanteio. Sai Dida! E cai nos braços da galera o Dida. Enquanto o Corinthians contra-ataca com o Kleber. Joga no Vampeta. Ele prende. O Corinthians vive um momento muito importante no jogo, hein? Dida é cantado pela torcida do Corinthians. Pega um pênalti. Sai firme na hora. Está sempre com essa cara séria. Não tem um sorriso. Segundo consecutivo, né? Pegou um contra o Guarani também. Impressionante. Quer dizer, aí já não tem mais aquela de... Acertou o canto, deu sorte. O homem sabe pegar pênalti. Sabe. É um excelente goleiro. É muito grande. Espera o atacante bater na bola e pula com uma explosão muscular. E o tamanho dele, ele tem até essa experiência, tem essa força de pegar o pênalti. Realmente eu acho que não foi também. Vem a cobrança, o tiro do Marcelinho. A bola bateu no Ney. Fica ainda perigosamente na área do São Paulo. Outra vez o Ney ali no esforço para tirar a bola para longe. O Rincol dominou, mas fez falta. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Embratel, para chegar perto, faz um 21. 19 minutos do segundo tempo. 3 para o Corinthians, 2 para o São Paulo e um pênalti batido pelo Raí, defendido pelo Dida. Aí o São Paulo de novo com Raí, rolando para o Fabiano, cruzamento. Corta o Márcio Costa. Completa a vampeta. O São Paulo sai todo para o abafo em cima do Corinthians. Fábio Aurélio. Boa presença do vampeta fazendo o corte. E o Oswaldo de Oliveira fica ali na área técnica. Ele fica andando do lado para o outro, acompanhando o movimento da bola. Dentro do que a área ali, que é demarcada, lhe permite. Agora uma falta em cima. Está aí o Oswaldo, que fica com esse poninho ali no ouvido esquerdo. Ele presta atenção nos toques do Edson. Que era um jogador, atuou no Corinthians, no São Paulo. O Edson, que é o assistente técnico do Oswaldo e fica nas arquibancadas acompanhando o jogo. Aí a falta do Wilson por todos os ângulos. Edson Cegonha, né? Como era conhecido como jogador. É, o assistente do Oswaldo de Oliveira. Vem o Ney na jogada. Brecou a avançada do Ricardinho. Mas o Corinthians tem ainda o campo para jogar aqui pela direita com o Índio. Chega já fazendo o cruzamento. Sobe o Wilson. Toque de cabeça do Marcelinho. Bola para fora. Câmera mais da Globo. Mostra para você o Marcelinho batendo o pênalti. E tocando a bola no canto esquerdo do Rogério. Não dando nenhuma chance para o goleiro do São Paulo. Já na sequência o Raí bateu um pênalti e o Dida foi buscar. O torcedor do São Paulo fica meio calado. Está em grande número aqui no Morumbi. Mas nesse momento está meio preocupado. O Cleber e o Edson Cegonha jogavam muito bem. Bom volante. Lateral esquerdo em quarto zagueiro no São Paulo, no Corinthians. Grande jogador. Jogador que atuou na década de 60 no Corinthians. Nos anos 70 no São Paulo. Torcedor um pouco mais velho lembra do Edson. E hoje é o assistente do Oswaldo de Oliveira no Corinthians. São Paulo tem uma falta para cobrar com 21 minutos. Aqui na esquerda com o Fábio Aurélio. É outra vez a chance de bola na área. Sempre se mandando os zagueiros do São Paulo. O Paulão foi. O Wilson ainda não chegou. O Dida vai lá em cima. Soca a bola. Tomou uma trambada. A bola voltou. Marcelinho chutou em cima do Edmilson. Vem o Marcelinho. Tocou para o Raí. Bateu para o gol. Salva. Embaixo do gol. A defesa do Corinthians. Márcio Costa. Márcio Costa. Tira essa bola. Estava em cima da linha do chute do Raí. O Corinthians ficou reclamando de uma falta no Dida. Agora reclamou de impedimento. Vem o cruzamento. Sobe Nenei e tira. Que pressão que faz o São Paulo. Se salva do jeito que dá o Corinthians. Agora o Dida está no chão. Olha aí o lance que o Márcio Costa salvou. O Dida agora está no chão. O jogo fica parado. Ele tomou um tranco mesmo naquela bola. Não sei nem se foi falta ou não. Mas que ele tomou um tranco, tomou. O goleiro, quando o adversário vai em direção a bola como ele, pode ser tocado. A impressão que eu tive no lance é que quando ela sobe, o Raí se choca com ele intencionalmente. Edmilson. Edmilson, perdão. Vamos ver o que vai acontecer. Esse lance aí. Ele sobe. Não, não houve nada. O choque foi o Raí mesmo. Foram os dois para a bola. Exatamente. Em direção a bola, ele pode ser tocado nessas circunstâncias. Foi Edmilson que foi para a jogada. Trombou o Raí e depois chutou. A bola foi para o gol. Vai arriscar daí? No São Paulo, o Tatejino vai mexer. Já já vai entrar o atacante Jacques. Jogador alto especialista em jogadas aéreas. Bolas de cabeça. Quem são as mulheres que provocaram uma crise em um dos times mais populares do Brasil? Veja daqui a pouco, logo depois do futebol, no Fantástico. O passe do Nen jogou essa bola no ataque para o Raí. Vincou, tocou de cabeça. O Favorelli não conseguiu da sequência do lance. E arremesso para o Corinthians. A gente falou agora pouco da seletiva da Libertadores. Para o Luizão. Vem contra-ataque do Corinthians. Essa está sendo a arma do Corinthians. Os contra-ataques. Luizão viu bem o Marcelinho. Ele está sozinho. A bola passou, saiu da área. Mas o Marcelinho consegue aí aproveitar. Vem cruzamento. Saiu o goleão. O goleão ficou com a bola. O jogo não para. O jogo é eletrizante no estádio do Morumbi. Marcelinho toca um pouco mais atrás por Edmilson. O São Paulo sai outra vez. Jorginho. Sou em cima do Fábio Aurélio que lhe deu a falta. E o Fábio Aurélio que segurou o Marcelinho. Veio dar uma dura no jogador. Mas aí o cara fez o que dava para fazer. É, ele fez uma jogada. Evidentemente que nenhum jogador gosta de ter esse tipo de atitude para o adversário. E três jogadores foram lá e deram uma dura no Marcelinho. Porque acharam que foi um atitude debochado. Mas aí não, né? Aí é um lance de jogo, né, Casagrande? É um recurso que o Marcelinho tinha e usou. Começa de jogo, normal. Agora você falou do Márcio Costa que está bem na partida. O segundo tempo, acho que a diferença maior, além da velocidade que o Corinthians está imprimindo no ataque, é a defesa mesmo. A do Corinthians melhorou muito em relação ao primeiro tempo. A do São Paulo continua muito ruim. Quer dizer, dá espaço contra-ataque toda hora. Três zagueiros. E o São Paulo já tomou três gols e leva contra-ataque toda hora. Eu acho que deveria entrar o Jacques, tudo bem. Mas deve sair um zagueiro. Aí você joga quatro em linha e coloca mais um atacante. Você tem que correr atrás. Vai sair o Fabiano. Vai sair o Fabiano. Fabiano, exatamente. O Fabiano que é 27, vai sair. É uma alteração que eu não concordo com o Paulo Sérgio, de forma nenhuma. Vem o time do São Paulo. Para a bola dele. Paulão antes do Edilson. E aí o Paulão não gostou da entrada do Edilson. Foi lá para cima do jogador do Corinthians. Deu a dura ali do Edilson. Os jogadores do São Paulo parecem mais nervosos nesse segundo tempo. Vem o Marcelinho. A bola bateu no Vampeta. Jacques briga por ela. Espetáculo ali. Deu um show depois da falta. É, porque a falta foi marcada pelo assistente, pelo Francisco Rubens, feitosa. Eu não gosto, por exemplo, de que o assistente fique interferindo no jogo. Foi esse tipo de marcação que o árbitro estava próximo. O Edilson não estava de frente para a jogada. Ele não tem que se meter nisso. Se fosse uma jogada de mão do atacante, que ele não tivesse visto, tudo bem. Agora, o Paulão já meteu o braço em cima do Edilson. E fazendo força. Quer dizer, o árbitro, o Edilson, tem que ficar de olho. Trinta e um minutos chegando deste segundo tempo. Três para o Corinthians. Dois para o São Paulo. Lembrando sempre, o Corinthians fez uma campanha melhor do que o São Paulo no campeonato. Por isso ele tem a vantagem. Se acontecessem três empates, ou se vierem a acontecer três empates, o Corinthians se classifica. Se conseguir levar esse resultado até o final, o Corinthians pode acabar com a semifinal na próxima rodada, na próxima semana, se vencer o jogo de novo. Aí o domínio do Ney. A falta foi marcada contra o ataque do Corinthians. O São Paulo tem pressa. Ficou um pouco mais nervoso o São Paulo, depois de levar o terceiro gol, perder o pênalti. Você está sentindo o clima no São Paulo um pouco mais tenso do que no Corinthians, Casagrande? É, normal. Está mais nervoso, sim. Nervoso querendo correr atrás do resultado. Reclamando de qualquer arbitragem, qualquer pito de falta que o juiz dê. Quer dizer, tudo fica achando que tudo está contra. Agora, o São Paulo vem jogando mal, entendeu? Na parte defensiva. E o que eu não entendo, só para corrigir o que eu tinha falado antes, não são os jogadores. Não é o Wilson, não é o Ney, não é o Paulão. É o modo que, no esquema atrás, que é colocado esses jogadores. Nenhum tem a característica de líbero. Então, nenhum, não se pode jogar esses três juntos. Se tem o Márcio Santos, tudo bem, o Márcio Santos já jogou de líbero. Mas esses três, eles estão dando espaço, eles não estão marcando. E a cada ataque do Corinthians, é um contra-ataque perigoso, estão sempre sozinhos. E daí também vem o nervosismo. Você não consegue marcar, não consegue chegar na frente e está perdendo por 3 a 2. Jogadores reservas do São Paulo, que ficam atrás do gol, defendido pelo Rogério. Estão assistindo o jogo. O São Paulo já fez duas alterações, as entradas do Souza e do Jacques. O Corinthians tenta sair jogando, o Vampeta, quando dominou, já estava marcado pelo Jorginho. O Ricardinho está dando bronca em todo mundo. Andes para o Corinthians, Marcelinho, Vampeta, Edilson e Kleber no ataque. O Marcelinho viu bem o Kleber. Chegou lá pela arma, ajeitou, dá até para bater para o gol, ele chutou. Rogério com o pé direito, porque houve um desvio. No meio do caminho, um desvio, ia matando o Rogério e cinco, pera bem. Volta o Corinthians, Ricardinho, tenta o Kleber, Paulão não deixa. Ainda fica a briga entre os dois, Ricardinho e Paulão. Valeu o Ricardinho, trouxe a bola por dentro. Marcelinho, ajeitou. Tem no meio o Luizão, tentou o Edilson. Saiu da marcação do Edilson, tomou um calcada. Falta do Ney para cima do Edilson. Depois ainda o Ney deu uma... Não encarou o Edilson, porque Edilson estava no chão, mas ficou meio olhando o Edilson. Não teve teatro do Edilson, não. Foi falta, não foi? Foi falta, uma entrada dura. Agora vemos a bola que tocou, resvalou no zagueiro de São Paulo, quase enganando o Rogério. A entrada mais dura, mais forte. E o Edilson está fazendo, desse jogo, uma arbitragem que não quer se comprometer. Porque se ele quisesse, ele poderia expulsar o Ney. Foi uma entrada dura de cartão amarelo. O Ney já tinha o cartão amarelo. Ele poderia expulsar. Mas eu estou sentindo que o Edilson não quer se comprometer. Ele está virando as costas. O jogador reclama, ele sai. Ele não entra no bolo. Isso não é uma arbitragem forte. Tem uma grande chance na cobrança de falta do time do Corinthians. Ricardinho e Marcelinho. Quem parte é o Marcelinho. Bateu na barreira, voltou no Ricardo. Chuta para o gol e chuta para fora. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia. Olha aí a batida do Marcelinho, meio sem ângulo. O Rogério Tocorra bateu aqui no ferro, atrás da trave. Uma jornada complicada para o goleiro, mas é feita pelo Marcelinho. Vem para a cobrança de escanteio o time do Corinthians. São 37 minutos se aproximando. Marcelinho, olha a bola para a área. Tirou o Ney. Pega o rebote do São Paulo. Vai saindo o Souza, Souza para o Jax. Marcelinho tentando ajeitar. O time do São Paulo bota um pouco de velocidade. Fica só o Jax aqui mais enfiado contra a zaga do Corinthians. A bola é para ele. Dominou. O Nenê está na marcação. O Nenê chegou. O Jax protege. O Raí está lá dentro da área. O Jax tentou o cruzamento. O Dida saiu. Está saindo em todas o Dida. Sai de baixo. As emoções de uma família que é um escândalo. Hoje, depois do Fantástico. Edmilson toca a bola no meio para o Jorginho. Olha o Raí recebendo aqui na direita. Vem para o cruzamento o Raí. A bola passou pela área. Não deu para o Jax, mas vai aproveitar aqui o Souza. Cruzamento do Souza. Agora tem o Seuza, que bateu muito forte na bola. Só que dessa vez, quem tirou foi o Kleber. E aí uma falta em cima do Luizão. Uma falta do Paulão. Os jogadores da defesa do São Paulo estão bravos com os atacantes corintianos. Mas acho que é bem aquilo que o Casagrande falou agora há pouco. Está difícil marcar. Então, qualquer choque, já sai faísca. Eles estão bravos porque o Marcelinho é mais rápido, tem mais habilidade. O Edilson também, o Luizão também. Eles estão chegando atrasados em todas. Estão só dando pancada. Estão se preocupando não em antecipar e sim em correr atrás do atacante do Corinthians. Se for esperar isso, vai perder sempre. Os atacantes são sempre mais velozes. Pelo menos esses aí são. Vem de novo o Corinthians com o Marcelinho. Tocou no meio para o Ricardinho. Ele tem grande espaço. Na direita, Edilson. No meio, Luizão. Ricardinho prende. Olhou para o Edilson. A bola é boa. Chegou o Edilson. Veio o Wilson na marcação. Levou para o fundo. Bateu cruzado. Tira Rogério. O Luizão estava só esperando para empurrar a bola para a rede. Salvou o Rogério. Já foram cinco confrontos entre esses dois treinadores. O Oswaldo Oliveira e o Carpegiani. Duas vitórias do Oswaldo, uma do Carpegiani e dois empates. Por enquanto, o Oswaldo está fazendo 3 a 1. Oswaldo foi campeão paulista. Este ano pelo Corinthians. Olha o São Paulo. Subiu bem o Nenê. Firme na bola alta. Reclamou que o jogador Edilson do São Paulo o empurrou. O juiz manda seguir. Veio o cruzamento do Jorginho. Toca de cabeça o índio. Veio o Souza pegando o rebote. Fábio Aurélio botou na frente. Foi falta nele. E o Marcelinho vai tomar o amarelo. Marcelinho vai tomar o amarelo. É o quinto, Maronaves. Exatamente está fora do próximo jogo. O Oswaldo não se conforma, balança a cabeça. Mas Marcelinho está fora. É, e o cartão, semelhante ao que aconteceu no primeiro tempo, também por agarrão. Esse critério do Edilson é muito bom. Ele está muito correto nas aplicações dos cartões. Portanto, domingo que vem, no segundo jogo entre Corinthians e São Paulo, pelas semifinais, não tem Marcelinho no Corinthians. Aqui uma falta para a equipe do São Paulo. Estão no lance o Marcelinho, número 11, e o Paulão, número 2. Do Paulão vem uma pancada. Do Marcelinho também. Dida! Marcelinho ainda tem tão rebote. Outra grande defesa do Dida. Vai fazendo o nome. Vai sendo também fundamental no jogo. Olha o Rogério abandonando o gol e tocando a bola para longe. Passamos já de 40 minutos e meio. Olha o Dida, olha como caiu nessa bola. Veio quente, ele caiu firme e já levanta rápido para o rebote. O Dida, nessa partida, está saindo bastante do gol. Está cobrindo bem a defesa, está saindo na bola alta, usando as suas... Passos da linha da grande área. Uma falta perigosíssima contra o Dida. Nessa entrada do Nenê Wright. A falta foi clara e exatamente o Nenê Guaí aconteceu. Quase sobre a linha do semicírculo de entrada da área. O Carlos Miguel entrou no lugar do Nenê. A falta é muito perigosa contra o time do Corinthians. O São Paulo já fez dois gols de falta no campeonato. O Corinthians não levou nenhum gol de falta ainda na competição. Um dos gols do São Paulo foi marcado pelo Rogério, que está ali para a cobrança. Ele fez um, o Marcelinho fez outro. Partiu o Rogério! Passa a bola à esquerda do Dida. Dando susto do goleiro do Corinthians, da torcida do Corinthians. Mas ela foi embora e o Rogério está voltando para o gol ainda. Subiu o Fabio Aurélio e tocou nela. Daqui a pouco o Dinei no lugar de Luizão. E daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções, as atrações do Fantástico. A entrada do Dinei, a saída do Luizão. A primeira alteração do Corinthians no jogo. É, vai acontecer logo uma em seguida aqui. O Oswaldo já conversa com o Edu. Agora aquela história de ir parando o jogo e esfriando o jogo. E botando gente com fôlego 100% para aguentar o final da partida. Saindo aí Luizão, aplaudido pela torcida. E a entrada do Dinei. Jogador super identificado com os corintianos. São Paulo tem pouco tempo para partir para cima. Daqui a pouco vai ser levantada a placa que mostra o tempo de acréscimo que o árbitro Edilson Pereira de Carvalho vai determinar para o jogo. O Carpegiano está batendo o buco ali com o Bandeirinha, com o Walter José dos Reis. O Corinthians está fazendo de tudo para prender o jogo, para segurar o lance aqui no meio do campo. O São Paulo vai buscando aí as suas últimas energias, as suas forças para tentar o empate. Vem com o Jax. Consegue segurar. Tocou de calcanhar, ganha de bola. Pênalti! O juiz marca pênalti da cartão. Aranjo para o Cleber. E marca a penalidade máxima contra o Corinthians. Num toque lindo de calcanhar do Jax. O lance é seu, Zé Roberto Wright. Você vai ver que o toque acontece. No momento em que o jogador de São Paulo ia dominar, foi atropelado. Penalidade bem marcada. E o Edilson, que tecnicamente ele marca, ele vê a jogada. Ele tinha acabado de discutir com o Paulo Celso Carpegiani. E demorou a chegar lá e vinha também no meio de campo. Olha lá. O toque de calcanhar. No momento que o jogador de São Paulo vai, é tocado, atropelado. Não tem o que discutir. Pênalti bem marcado. Carlos Miguel chegava no lance. Foi derrubado. Agora o pênalti. O Corinthians já teve um pênalti contra o time. Hoje o Raí bateu. O Dida pegou. Sabe quantos gols de pênalti o São Paulo fez no campeonato? Três. Sabe quantos o Corinthians levou? Meia dúzia. Mas o Dida está pegando pênalti que nem pega bola recuada. Carpegiani. Raí e o Marcelinho batem. Vai o Raí. Vai o Raí. Já está colocado ali o Raí para a batida. O Raí tem personalidade. Não se abateu depois de perder o primeiro pênalti. Vai para a batida. Raí na bola. Dida já pegou uma. O Raí bateu aquele no canto esquerdo. A concentração do Dida. É um grande pegador de pênalti. Raí para a cobrança. Três a dois para o Corinthians. As emoções não cessam. Partiu Raí. Pé direito. Defendeu o Dida. E o Corinthians comemora como se fosse um gol. Espetacular Dida. Espetacular Dida. E pegou dois prênaltis do Raí. Não é que ele não pegou de qualquer um não. Pegou dois prênaltis do Raí. Cara, você viu as expressões do Raí e do Carpegiani. E ouve a galera do Corinthians. A galera do Corinthians grita o nome do Dida. Ele ficou no chão. Machucou-se depois do choque que teve com o Raí no rebote. Inacreditável. Impressionante. O Dida pegou também os quatro últimos pênaltis pela seleção brasileira. E agora no Corinthians, três. Você viu como ele vai? Olho aberto. Respira fundo e vai. O jogador bate e ele vai. E aí depois houve um choque. Toque do Raí. Olha a torcida do Corinthians. Comemora uma defesa de pênalti como comemora um gol. O Dida hoje tem a noção exata do que é ser artilheiro. Tem o estádio, meio estádio, gritando o nome dele. Pegou dois pênaltis. E pela seleção da Libertadores, dois para o Coritiba, um para o Atlético. Terminou, mas o Atlético se classificou porque ganhou o primeiro jogo por 4 a 1. Diga lá, boxeiro. Só confirmando o Raí logo depois, quando ele foi para cima do Dida, ele tomou o cartão amarelo por isso. A partir de agora, também a cidade de São Paulo e o Brasil inteiro. São Paulo, a Bahia, passando a acompanhar os momentos finais de Corinthians e São Paulo. Você está vendo aí o lance em que o Raí cobrou o segundo pênalti dele no jogo. O Dida pegou os dois. O Dida continua sendo atendido e parece que não vai dar para o Dida. O Ricardinho está fazendo o sinal de substituição. Veja aí, o primeiro ele foi no canto esquerdo e defendeu. Esse ele veio no canto direito e aí na volta o toque do Raí. No joelho do Dida, o Raí ficou desolado. E aí está uma multidão em cima do Dida, que está fora de campo sendo atendido. O Maronaves está lá pertinho. É, o juiz quer que ele volte ou que faça logo a substituição. Agora os jogadores de São Paulo chegam. O Dida continua sentindo muitas dores, deitado. Não me parecem condições de levantar tão rapidamente, não. Agora sim, o médico avisa o Oswaldo, o Joaquim Grava, que realmente não dá mais para o Dida continuar. Ele está sendo atendido na perna direita. Há um corte, está sangrando. Vai entrar daqui a pouco o Maurício, então, no gol da equipe do Corinthians. O Jorginho está pedindo explicações. O Nenê está dizendo que cortou realmente a perna do Dida. O Mauro está aí dando testemunho, está sangrando a perna do Dida. O São Paulo, claro, quer um jogo e o São Paulo deve estar com o Dida atravessado. Ele só pegou dois pênaltis no jogo. Três para o Corinthians. Dois para o São Paulo. Nenê fez um a zero para o Corinthians. O São Paulo empatou com o Raí. Depois o Corinthians fez dois a um no jogo. Olha aí a confusão que teve no momento em que ficou aquele bolo ali, depois da contusão do Dida. O Corinthians fez dois a um ainda no primeiro tempo com o Ricardinho. O São Paulo empatou de novo com o Edmilson. No segundo tempo, um pênalti para o Corinthians que Marcelinho converteu. Três a dois. E o São Paulo teve dois pênaltis depois disso. Para perceber se o goleiro tem ou não condição, não é ele que vai dizer. O médico mandou retirar. O goleiro entra e agora ele aplica o cartão amarelo no rincón por reclamação. E só demorou para retornar porque o Dida queria voltar para o jogo. O médico já estava tentando convencê-lo que não dava, que não dava, até que ele se convenceu. O goleiro queria continuar. Maurício entrou no lugar do Dida. O Corinthians vai para o campo de apaque com o Dinei. Lá vai em lance, perigoso o time do Corinthians. O cruzamento para a área. Passou, sobrou o Edilson. Empurou o lance. Caiu. Os corintianos vão para cima do Edilson e queriam o pênalti. Queriam o pênalti em cima do Edilson. E aí foram para cima do outro Edilson, o Pereira de Carvalho, que é o juiz do jogo. Nós temos 53 minutos. Olha, o jogo está quente, hein? O jogo está num clima quente. Agora é o Dinei com o Jax que estão se desentendendo. O Edilson Pereira de Carvalho, o juiz da partida, vai ter que ter um pulso e tanto para segurar esse final do jogo. O Corinthians vence por 3 a 2. O São Paulo está nervosíssimo, naturalmente nervoso, porque perdeu dois pênaltis. Porque está atrás do placar o jogo inteiro, indo buscar o resultado. Perde dois pênaltis. Vem o cartão amarelo para o Ricardinho. E o final do jogo é em clima de tensão absoluta. O jogo todo, o clima foi muito bom. Sem violência, sem desvealdade. Bem disputado. É estranho chegar no final e acontecer essas jogadas assim. Domina o Paulão, o Wilson aqui na zaga da equipe do São Paulo. O Wilson toca para o Carlos Miguel. O Atlético Mineiro venceu a vitória da Bahia por 3 a 0. Construiu o placar na primeira etapa. Semana que vem o jogo é em Salvador. São dois jogos em Salvador. Só não vai haver o terceiro jogo se o Atlético ganhar semana que vem. Vem o cruzamento. Bola para o time do São Paulo. Olha o Souza, ajeitou, bateu de pé direito. Maurício! Saiu de dentro o Maurício para atasar na vida do atacante do São Paulo. Grande defesa do Maurício, que entrou frio no jogo. Parece uma roubada para o goleiro. Ele entra e faz uma grande defesa como essa. E aí vem a entrada do Edu no lugar do Ricardinho. É o Osvaldo de Oliveira parando o jogo, mexendo no time. Essa entrada estava programada antes do pênalti. Ele foi segurando, segurando e está fazendo agora. O São Paulo vai para a pressão total absoluta. Vem a cobrança de escanteio, bala fechada. Vai lá em cima para tirar o Vampeta. O arremesso é para a equipe do Corinthians. São já 55 minutos. E o Edilson não apontou ainda o tempo que ele daria de acréscimo. Teria que informar isso antes dos 45 regulamentares. E a contusão do Dida aconteceu em cima disso. Ele até agora não falou o tempo que ele iria dar de acréscimo. Só com a contusão do Dida, mais de 5. Mais de 5 minutos. São 6 minutos que eu marquei. Na minha opinião, teriam 4 a dar de acréscimo. Olha lá. Levantou a placa agora com 4 minutos de acréscimo. Daquele tempo regulamentar. Vai para o jogo a equipe do Corinthians. Com o Dinei tentando o passe aqui no meio. Cortou o Fábio Aurélio. Aí o Márcio Costa joga para fora. Não tenha dúvida. Vão ser minutos agora de puro sufoco do São Paulo. De pura pressão do São Paulo. E agarra a corintiana. A força na defesa do Corinthians é fundamental para que o time se segure nesse resultado. O Corinthians vai tendo a oportunidade de ficar com mais vantagem ainda. Vem para o jogo o time do São Paulo. Vai para o cruzamento. Dominando o Edmilson. Prendeu. Bola para a área. Tira do jeito que dá para tirar o Nenê. Briga no rebote Fábio Aurélio. Maurício vai para a jogada e defende. Grande jogo. Belíssima partida. Digna de um jogo decisivo para levar a final do campeonato brasileiro. Que jogão, hein, Casagrande. Não dá nem para dizer que já está ganho o jogo para o Corinthians. Olha, dá sim. Apita o árbitro. Fim de jogo. Três para o Corinthians. Dois para o São Paulo. Dida pegou dois pênaltis. Uma partida brilhante de São Paulo e de Corinthians. O Corinthians larga na frente. Três a dois Corinthians aqui no Morumbi. Três para a equipe do Atlético. Zero para o Vitória lá em Belo Horizonte. Agora tem as atrações do Fantástico que vai falar também de esporte, de futebol, da decisão no Campeonato Brasileiro. Globo e você. Uma nova emoção a cada dia.